Olá meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando esse vídeo pra mostrar uma mudança que vai ter no cenário aqui do canal Top Receitas. Gente, aqui pra quem não sabe, não conhece minha casa, eu tinha essa parede aqui ao fundo, tá? Que tinha assim esse tecido colado aqui, né? Um tecido colado e isso aqui já tava um bom tempo assim e já tava ficando assim um pouco sujo, não tem como limpar porque é um tecido, tá? E eu comecei a observar e também o meu marido observou que tava um pouco deprimente esse fundo aqui pro canal de receitas. Muito deprimente. É, né amor? O amor falou que muito deprimente e a gente resolveu então hoje segunda-feira aproveitar pra mudar o cenário do canal. Por quê? Eu estou com alguns vídeos gravados de receitas já e o que aconteceu galera? Eu amanheci, hoje é segunda, no sábado pela manhã e minha máquina simplesmente deu um pane, não ligou mais meu computador. Então o que aconteceu? É, eu não pude, eu não vou ter como acessar esses vídeos, eu vou ter que levar na assistência técnica, na assistência técnica, é, pra consertar o meu computador e daí poder acessar os meus vídeos que eu já tenho gravado. Enquanto isso então a gente resolveu aproveitar esse tempinho pra mudar o cenário do canal e pra ficar muito mais interessante, bonito e agradável pra vocês que nos acompanham, tá? Então ó, aqui também eu fui gravar uma receita de massa de, é, torta salgada, aí eu tava batendo uma massa com, no liquidificador, é uma massa com gordura e virou meu liquidificador, caiu aqui ó, escorreu na parede aqui ó, vê se dá pra ver, escorreu, então ficou aqui, não consegui limpar direito porque é um tecido, grudou gordura. A minha parede, a minha casa aqui é de madeira, tá galera? Então casa de madeira vocês sabem como que é. E aqui caiu também ó, na madeira aqui, fez essa lambança e eu não consegui, é, remover, então ficou assim com esse aspecto muito feio e a gente quer então dar uma renovada, dar um up aqui nesse fundo, né? Pra que vocês possam ter assim uma, uma visão mais agradável quando eu estiver gravando, porque a minha mesa fica bem aqui na minha frente e eu gravo com esse fundo e quando eu preciso fazer as coisas de fogão e eu vou pra lá, tá pessoal? Ó, dá pra ver ali meu fogãozinho lá no cantinho, então tem que colocar uma iluminação assim lá e toda uma, toda um, umas coisas penduradas aqui gente, fica um cenário, assim, um set de gravações, porque a gente pendura lâmpadas aqui assim, é, aqui eu tenho essa barra em cima ó, e eu penduro minhas, minhas luzes aqui enfim, sabe? A gente vai fazendo todas essas parnafernárias aí pra conseguir um resultado melhor, a gente também vai mexer no sistema de iluminação aqui da casa toda, mexer aqui no sistema da sala e da cozinha pra melhorar a iluminação e os próximos vídeos com certeza vocês vão ver essas novidades, tá? e com certeza também vai ficar mais, como que fala? Interessante, né? Vai ficar mais agradável, os olhos, vocês vão conseguir enxergar melhor o alimento e vão conseguir também, é, ter um cenário mais bonito ao fundo, tá bom meus lindos? a todos que me acompanham, me acompanham aqui no Top Receitas, aquele beijo, fiquem com Deus e até as próximas novidades que em breve teremos muita novidades, não deixe de acompanhar, se inscrever, aliás, se inscrever aqui no canal, dá um joinha e compartilhar com a galera, tá? e vamos crescendo, tá bom? Juntos, lembrem-se, o segredo é fé em Deus, até os próximos vídeos tchau, tchau